A mão em cima! Lixo! Vai, 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 vai! Olha na cara dela e diz Eu disse lixo Me trocou por isso Sou, mas eu fico com ela, você é o lixo Me trocou por isso, eu não acredito Fica com ela, vê se esquece o meu telefone Daí, me veja e sonhe Já escolhava a sua vez, você sonhe Paga o meu telefone Eu acho que é um pouco mais A hora de rodar, você não me dá, me faz nenhuma explicação Eu não lembro que você é o psíquico Eu não quero mais entender por tudo Mudar, vou menos eu de você Não quero mais te ver Vai, 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 vai Que um lixo, aquilo é um lixo Fechando bem, ela confia com você Lixo! Me trocou por isso Sou, mas eu fico com ela, você é o lixo Me trocou por isso, eu não acredito Fica com ela, vê se esquece o meu physically Telefone, vê se some A escolha mais sua, vê se some Vai ao meu telefone Ô, Marcelo, até o avô, menino Segure-se, Mária A gente veste, confere Aqui tudo Paulino Júnior, cabeleireiros Pessoa, Mária, vai na estética do Brasil Mais uma vez, mulherada Eu quero ver Eu disse lixo Ela é um lixo Sou, mas eu fico com ela Você é um lixo Eu não acredito Fica com ela pra se esquecer o meu telefone Diz aí, vê se some Escolha mais sua, vê se some